E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo tutorial ensinarei a vocês a transferir todos os seus dados do Google Chrome para o Microsoft Edge, o navegador padrão do Windows 10 e Windows 11. Seja senhas, favoritos, histórico, dá para transferir tudo. Então vamos para a tela aqui do computador para vocês aprenderem. Primeira coisa, vocês vão abrir o Microsoft Edge, o meu está aqui na barra de tarefas. Abriu, vocês vão vir aqui nesses três pontinhos no canto direito, dá um clique, vai até configurações. E aqui vocês vão rolar um pouco para baixo e vir aqui, importar dados do navegador, dá um clique. Aqui vocês podem escolher importar do Google Chrome ou do Explorer, que é outro navegador. Aqui que vem no Windows 10 e Windows 11. Eu quero do Google Chrome, vocês clicam aqui em importar. Aqui vocês escolhem de onde vocês vão importar, vai ser do Google Chrome. Qual o perfil, se você tiver várias contas no Microsoft Edge. O meu está aqui em GSE. E aqui vocês podem escolher favoritos ou marcadores, eu quero deixar ativado, senhas salvas, informações pessoais eu vou desativar, informações de pagamento eu vou desativar, vou deixar ativado histórico de navegação, configurações eu vou desativar, vias abertas e extensões eu vou desativar. Aqui vocês escolhem qual vocês querem, se é informações pessoais, informações de pagamento, essas eu vejo que não é tão importante para mim, então eu não vou importar. Então aqui está, terminou de selecionar, está Google Chrome aqui ativado, perfil, as opções que eu quero e vocês só clicam agora em importar. Pronto, aguarde alguns segundos e está pronto. Eu não vou clicar porque eu já importei, sabe? Então não vale a pena importar novamente. Então era só isso o vídeo tutorial, espero que vocês tenham aprendido, até o próximo vídeo, até mais.